E aí A minha vizinha fica na joada do caralho A minha vizinha fica na joada do caralho Que tá roubando doce pra mim Ela tá ali do outro lado E eu tô só mandando aqui os códigos pra ela Pega aí, ela não sabe o que é A minha vizinha fica na joada do caralho Pega aí, ela tá ali bem rápido Sem suportar, eu mais não gosto de vocês Você me ama, você não gosta Eu amo Eu amo Obrigado.